Bom negada, esse aqui é o vídeo, mostrando aqui, olha aqui mandioca boa, ela chega a estralar, né, então pra quem não sabe como que limpa a mandioca, não é que limpa, a mandioca é extremamente limpa, né, o certo é puxar a casca, ela tá tirando quase meia mandioca ali, mas tudo bem, não, só sai a casca, ó, é, olha lá, então é isso aí, pra quem não sabe como que é, A mandioca tá com uma cara excelente, né, vamos lá, é desse jeito que vai parar no seu prato, começa desse jeito, viu, negada que não sabe nem o que é mandioca, só sabe comer mandioca, A caipinha, a Lorena, lá de nascimento, lá da Bahia, Salvador, comedeira de aipim frito, que nunca descascou uma mandioca na vida, né, Lorena? Olha a grossura dessa mandioca, é assim que descasca a mandioca, a caipinha, viu, Lorena? A Ana Luísa também gosta de aipim, carioquinha, furgada, só sabe comer, Essa é da amarela, essa é da amarela, essa é da amarela, ah, então, fica também, não sabe descascar isso direito, não? Ó, vou pôr você pra descascar, eu não, olha aqui, como que não sei descascar isso? Ah, não sabe descascar, não, morava em Paraguai, Ai, morei em Paraguai, você ficava tomando conta dos, 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 dos pés de milho, olha essa, parece manteiga, olha, O povo pendurava você lá nos pés de milho pra você tomar conta, olha, é um caquete, tá? É, aqui a gente já tem uma quantidade boa, Que já tá limpa, tá? E, olha aqui, mandioca rachar, cara, ela racha, olha a grossura dessa manjosa, gente, É, você tá de cara? Cadê? Isso já descascada, né, gente? Deixa eu tirar uma. Agora, pensa bem, ainda tem muita coisa pra descascar, lá fora tem um montão ainda. Quer me ajudar? Que? Quer me ajudar? Que? Você quer me ajudar? Que? Você tá louca? Ajudar mesmo, ele não ajuda. Você tá louca? Vamos pegar essa grãozona aqui. Olha lá, você gosta de fazer isso, não gosta? Descascar manjosa? É. Você não gosta de fazer isso? Claro que eu gosto. Então faz sozinha, pra que que eu vou fazer? Né, gente? É isso aí, ó, depois eu te ajudo a comer a mandioca, não precisa cortar a pia no meio, não. Vai cortar a mão aí, ó, pra ter noção. Olha, ela estrala, ela quebra. Ah, vá. Ela abre. Ah, vá. Quando descasca ela, ela trinca. Ela trinca, ela abre. Bom, gente, daqui a pouco, na hora que ela terminar de prender e descascar a mandioca, porque ela não sabe descascar a mandioca ainda. Eu, olha aqui, isso daqui não é saber? É nada, você não sabe descascar a mandioca. Isso aí não é descascar, isso aí. Vem cá descascar mandioca Não ia descascar nada Eu vou lá dar uma dormida Mais tarde, na hora que estiver fazendo alguma coisa interessante Aí eu venho filmar pra vocês de novo Falou? É isso aí, negada Dá tchau aqui pro povo Tchau, gente Ele não quer me ajudar a descascar mandioca Eu só quero comer mandioca Lógico, eu sou trouxa Ah, tá bom A coxinha de mandioca Que fazer nada, eu sou bom pra comer essas coisas Fazer eu faço carne Carne e prato especial Esse negócio de fazer coxinha de mandioca É facinho de fazer Depois a gente vai filmar, tá? Falou então, tchau Tchau Bom, negada A gente tá aqui Tem muita mandioca Aqui, depois de limpo Eu tava cochilando um pouco Dor nas costas demais E acabei perdendo um pouquinho do processo aqui de limpeza Mas tá aqui, ó Tem sacos e mais sacos de mandioca Dentro do freezer E fora isso Aqui ainda tem Essa aqui é carne Tem mais um monte de mandioca aqui Que vai fazer um monte de coisa Um monte cozinhando E olha que legal Tem uma vizinha nossa aqui A gente deu um pouquinho de mandioca Levou pro meu pai também Mandioca E ela trouxe pra gente Mini pepino Olha que legal Que bom, né? Política de boa vizinhança Nesse Vizinha da gente Gente fina pra caramba Da pessoa Aí, ó Pipiclizinho, né? Sei lá Mini pepino Falou, negada Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês A mandioca cozidinha Tchau, tchau Bom, negada Aqui ainda é umas 10 horas da manhã Aqui que já tá com o recheio da coxinha E aqui já tá a mandioca pra fazer a massa da coxinha Isso aqui é a fase 1 Depois a gente vai mostrar a fase 2, 3, 4, 20, 30, 40 Tá bom? Tá horrível a mandioca, viu? É isso aí Falou Bom, negada Aí, ó Agora ela tá fazendo purê de batata Batata? É Bom, negada Aqui tá a fase 2 pra coxinha E também essa fase 2 é usada pra purê Tá? Aqui tem esse amassador de batata, né? Que ela tá usando pra amassar e triturar praticamente a mandioca Por que que tem que fazer isso aí Quando você vai fazer uma coxinha, quando você vai fazer um purê Primeiro Fica Tudo Homogêneo Né? Você tem certeza que não vai ter fiapo Que a única coisa que eu não gosto da mandioca é fiapo O fiapo fica aqui dentro O fiapo vai ficar todo aqui dentro da ferramenta Né? E lá vai sair só o purêzinho Só a massa da mandioca E com essa massa que vai fazer A coxinha Tá ok? Tá ok É Esfiar pão, você tá vendo? É isso aí Falou Tchau, tchau